E hoje aqui no Motor Driver você vai conhecer o E2008, o novo SUV da Peugeot aqui no Brasil, que é um carro inédito. E eu vou mostrar em detalhes para você neste teste de primeiras impressões. E começar a falar de design aqui na dianteira que você já conhece, né? Ele leva a assinatura Peugeot, onde você tem aqui as garras do leão, o dente de sabre, o farol de neblina envolto nessa moldura preta aqui, além da grade flameless com os detalhes na cor do carro. Uma grade que fica integrada justamente com os faróis. Agora, quando a gente fala de mecânica, bom, debaixo do capô, o que nós temos é um motor de 136 cavalos de potência que entrega 26,5 kgfm de torque, algo em torno de 260 Nm. E ele tem acoplado a marcha para frente e para trás com a função One Pedal. Um detalhe legal desse motor aqui é que como ele é elétrico, a manutenção é praticamente zero. O que você tem que cuidar especificamente? Líquido de arrefecimento do sistema das baterias, fluidos de freio e também a água do para-brisa. De resto, só isso. Já aqui na lateral, o Peugeot 2008 traz rodas diamantadas, pneu 215-55, aro 18. E aqui você tem este badgezinho que simboliza que ele é elétrico, além dos retrovisores na cor preta, o teto também totalmente na cor preta. Aqui, estes detalhes adesivados justamente para dar um ar de mais velocidade para o carro. E chegamos então à traseira dele. Na traseira, você tem assinatura totalmente em LED, que já é conhecida na linha da Peugeot. Aqui o emblema da versão do carro, marca E2008. E aí, vamos então falar de porta-malas. Porque o porta-malas dele tem 434 litros de capacidade. Um porta-malas bastante amplo, onde você tem também a regulagem. Você pode simplesmente ajustar aqui a altura do compartimento para te dar mais espaço. E ele também vem com um cabo de carregamento para você utilizar na sua casa. E por falar em carregamento, bom, aqui no bocal que seria de abastecimento, nós temos a porta de carregamento do carro. Que é muito fácil, mas que você pegue o cabo que você pode ter no Allbox na sua casa, que aliás, é vendido como acessório dentro da concessionária Peugeot, quando você faz a compra do carro e plugar, então, o carro para carregamento. O carregamento dele pode ser feito tanto nas estações de carga rápida, quanto também nas estações de carga lenta. Mas é claro que o tempo vai variar bastante. E eu vou deixar aqui no gerador de caracteres para você ver o tempo de carregamento em todos os tipos de estações. Agora, vamos lá para dentro, que eu vou te mostrar o interior do E2008. Quando a gente fala de painel aqui no E2008, nós temos basicamente o que já é visto no E208. Um painel muito bem acabado, com um toque macio em toda a sua extensão. A central multimídia de 10 polegadas, que é por onde você tem todos os parâmetros do carro. Você pode personalizar quadro de bordo, perfis, hora e data, configuração de sistema, tela. Aqui você tem o botão Start Stop, para você ligar e desligar o carro. E aqui, os botões físicos, onde você tem diversos ajustes, além do aquecimento do banco. Logo abaixo aqui, carregamento por indução, que é muito importante. Afinal de contas, a central multimídia se conecta sem cabos no seu telefone Android Auto ou Apple CarPlay. E o grande destaque está aqui, não é um joystick ou um seletor giratório. Nós temos aqui, estes botões, onde eu apenas puxo para trás e eu tenho as posições Parking Ré, Neutro Drive. E aqui a posição B, que faz a regeneração a mais da eletricidade do carro. Freio de mão eletrônico, Drive Mode. E aqui um painel que você já conhece também, com acabamento 3D, que o Peugeot 208, na versão grife e também na versão elétrica, também já traz aqui. Sem contar a posição de dirigir no i-Cockpit, onde o painel fica acima do volante. Mas vamos fazer o seguinte, melhor do que simplesmente falar, é andar com o carro. E agora você é meu convidado. E agora você é meu convidado. Bom, e falando de posição de dirigir, o Peugeot E2008, ele entrega basicamente a mesma posição já encontrada no E208. Uma posição onde você tem bancos que te abraçam, literalmente. Essas abas laterais aqui, tornam a sua experiência muito boa para você utilizar o carro. Isso porque ele faz com que você fique bem numa posição baixa, né? Apesar de ser um SUV, ele traz uma posição bastante baixa. O que é comum nos carros da Peugeot, justamente para transmitir maior esportividade. O banco apoia muito bem, tanto as costas quanto as pernas, e de fato faz com que você tenha uma boa posição e se encontre muito fácil. Isso porque você tem aqui todos os ajustes manuais, não tem ajuste elétrico aqui no E2008. Você tem aqui ajustes manuais de altura, de profundidade do volante, você tem também aqui de distância, altura e também do encosto. Agora, andando nesse carro, olha, estou a 35 km por hora. Agora, eu acelero e ele simplesmente, você viu que o celular até voou aqui do painel. Porque de fato, o arranque de um carro elétrico é algo surreal. É algo que funciona de uma forma impressionante. Torna a sua experiência muito gostosa de guiar. E é um motor aqui que tem exatamente a mesma especificação do E208. É um motor de 55 kW, aliás, 50 kWh a bateria. Nós temos aqui 136 cv de potência e 260 Nm de torque. O que te dá aí, em torno de 26,5 kgfm, quando você faz a conversão direta. Suficiente para levar este carro de 0 a 100 em 9,9 segundos. Então, de fato, é uma potência muito boa que você tem aqui no E2008. E você tem aqui as posições, né? Parking, ré, neutro e drive, além dessa posição B, que faz a regeneração da bateria. Então, você tem aqui um conjunto muito comum em relação a qualquer outro carro elétrico, né? E qualquer outro carro automático. A diferença só é que você não tem uma alavanca. Você tem aqui um seletor de marcha com essa opção B, que faz com que o carro regenere mais. Ele trabalhe mais o freio motor dele para você poder utilizar. Freio de mão eletrônico. Aqui, drive mode. Você tem aqui o modo esporte, o modo normal e o modo eco, que eu vou deixar agora justamente para te passar a impressão de como ele se comporta. Normalmente, o modo eco, ele vai cortar um pouco da potência do motor, justamente para você ter uma melhor autonomia de bateria. Mas aqui, nós temos 320 quilômetros de alcance. Ah, detalhe interessante. A Peugeot diz que esse carro aqui entrega algo em torno de 360 quilômetros de autonomia. O que é suficiente para você que utiliza um carro a combustão, rodar aí por volta de uma semana. É mais ou menos essa a conta, tá? É como se fosse um tanque de combustível. Aqui a combustão para você poder rodar com o carro elétrico. E quando você tem o carregador na sua casa ou no seu trabalho, a tarefa fica fácil. Basta você chegar e plugar, que aí você não tem nenhuma dor de cabeça. Olha, o modo eco, de fato, ele deixa o motor um pouquinho mais manso mesmo aqui do carro. Mas isso justamente para que você tenha uma melhor utilização da bateria do carro. E sim, isso faz diferença. Mas ele não mata o carro a ponto de te deixar ele irritante para andar. Muito pelo contrário. Ainda assim, quando você acelera, você tem essa arrancada mais forte. Óbvio, ela é mais tranquila do que quando você tem a arrancada no modo esporte, por exemplo. Que aí ela vai te entregar 100% do uso da bateria. O modo normal é o melhor dos mundos. Onde você tem justamente o melhor da economia com o melhor da potência. Quando você tira ele do modo eco e passa para o modo esporte, é. Aí a conversa é outra. Porque justamente você tem um carro muito melhor de você andar. Agora, sendo bem honesto para você, eu estou impressionado com não só o silêncio a bordo. Porque o silêncio, tudo isso faz parte de uma acústica preparada para este carro aqui. Então, o barulho externo é basicamente, é basicamente anulado. Você não ouve nada do outro lado, nada do lado de fora. O que é muito bom e traz mais conforto. E agora eu estou aqui, olha, no modo esporte, a 45 por hora. E quando você crava o pé no acelerador, de novo, o celular é jogado para trás. Isso porque, de fato, o carro se transforma. Mas, em compensação, o alcance, que até agora era de 220, aliás, era de 320 quilômetros, caiu para 286. Então, você vê a diferença que o modo esporte faz. Quando eu volto para o modo normal, eu tenho aqui 302 quilômetros de alcance. E, imediatamente, você sente que o carro mudou o comportamento. E quando eu jogo em modo eco, ele sobe para 316 quilômetros de alcance. E, ainda assim, é um carro divertido de você guiar. Porém, sem você ter, necessariamente, a potência toda à sua disposição. Mas, privilegiando, sim, o seu consumo de bateria. Então, é muito legal você utilizar esses modos de acordo com o que você for utilizar. Agora, vamos falar de suspensão. O E208, assim como o 208 e também o 2008, a combustão. Que, curiosamente, eu estou testando um essa semana aqui. Eu vou te falar que a suspensão deste carro aqui é muito legal. Não fiz nenhum teste absurdo, mas, assim, nota-se que a absorção de impactos é muito boa. Nota-se. E passa muito pouco para dentro da cabine. Então, é um exemplo de que a suspensão está, de fato, fazendo um trabalho bem feito. Justamente, privilegiando o conforto do motorista e dos seus passageiros. Então, de fato, nós temos aqui um conjunto de suspensões muito bom. O que faz com que o carro seja bastante confortável. Além de todo o silêncio a bordo. Além de todos esses detalhes do carro. Torna ele uma experiência muito bacana. Esse daqui é o E2008. Lançamento da marca aqui no Brasil. E que você pode, em breve, ter na sua garagem. Um dos melhores custo-benefício quando se fala de SUV elétrico aqui no Brasil. Isso porque a Peugeot tem uma estratégia bastante agressiva, oferecendo serviços, como até revisões gratuitas. O preço desse carro aqui, de lançamento, é R$ 259.990. O que torna ele um dos SUVs elétricos mais baratos do mercado brasileiro. Curtiu esse vídeo? Então, faz o seguinte. Deixa aí o seu like. Se você não é inscrito aqui no Motor Driver, inscreva-se. Clique no sininho. E, claro, acesse as redes sociais. Arroba Motor Driver BR. No Facebook, Instagram e também no TikTok. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho